Gente, que eu não mostrei eu atualizando o console em si, porque eu já tinha atualizado, mas eu tentei explicar da maneira mais entendível possível. Se tiver alguma pergunta mais específica de como fazer, coloquem nos comentários do vídeo. Então fiquem com o vídeo aí de eu atualizando com o problema do Plim. Bem-vindo a mais um vídeo, esse é um vídeo também bem rápido de como atualizar o seu Xbox. Se tiver o problema do Plim, que nem o meu, que é aquele negócio que quando tu liga ele não liga, só faz um barulho, ainda tem que fazer o secador lá. Eu tenho um vídeo no meu canal antigo de como resolver isso, só pesquisar como resolver o problema Plim no Xbox, alguma coisa assim. Mas toda vez que eu ficava pra atualizar, quando era a hora de reiniciar o Xbox pra aplicar a atualização, ele não funcionava. Eu ligava ele de novo com o secador de cabelo, essas coisas, e ele não funcionava. Então, uma coisa bem simples, essa coisa é bem simples de fazer. Você não pode ter um cabo de internet, não que você não pode ter, você não pode ter ele conectado no seu console, tá gente? Você vai ter que ter conectado no Wi-Fi, eu não sei se a maioria usa o Wi-Fi, mas você vai ter que estar conectado ao Wi-Fi. E não pode usar um controle com cabo, tá gente? Porque tem que colocar o menor possível de cabos, no caso só o da energia, no Xbox. Então, o que você vai fazer? Vai tirar o, por exemplo, o HD externo, vai tirar o cabo da internet, vai tirar o controle com cabo, vai usar tipo um que tu não usa cabo. E vai deixar só o da energia e do HDMI. Quando tu clicar pra atualizar, que é a primeira opção, né? Outra é offline, outra é desligar o Xbox, tá? Quando tu clicar pra atualizar, vai ter as três etapas, né? Ele vai baixar, ele vai verificar e a terceira etapa é depois que ele reinicia. Então, quando tiver lá no final da verificando, que você vai ter que ver, né? Tipo, 99% ou 95%, desliga o cabo HDMI e espera ele começar a piscar, que é tipo, ele tá reiniciando, certo? Na vez que eu fiz, né? Na vez que eu fiz pra funcionar, eu fiquei colocando um cicador de cabelo aqui em cima, na fonte, mas bem fraquinho, tá gente? Não coloca tão forte assim. E ele não desligou completamente como eu tava fazendo antes. Então é isso, bem simplesinho. Como atualizar seu Xbox, né? Nessa nova atualização que coloca algumas coisas, assim, tipo... Coisa simples. Ok. Então, revisando, tem que estar conectado a um Wi-Fi, tá? Não a um cabo de internet, que você precisa tirar ele, o HD externo, usar um controle sem cabo. Clicar pra atualizar, quando tiver na final da segunda etapa, que é verificando se tá no Xbox, né? Você tira o cabo HDMI, que é o que mostra na TV, né? Tira do Xbox. E daí, espera ele iniciar e deixa de longe, ou no modo fraco do secador, aqui em cima e ali. É isso. Tchau.